Desde que a humanidade descobriu que existem outros lugares fora da Terra, nós pensamos em deixá-la. E talvez isso seja uma opção para nós quando as coisas ficarem difíceis por aqui. É apenas uma questão de tempo até que a Terra se torne inabitável, mesmo daqui a centenas de anos. Então, precisamos nos preparar. Mas, para onde nós iríamos? Eu sou Gabriel Souza, o narrador do canal, e hoje vamos descobrir para onde iríamos caso a Terra se tornasse inabitável. Então, vamos lá! Se a Terra ficar superlotada, deve haver algum exoplaneta em algum lugar com mais espaço. No entanto, escolher um lugar adequado para visita e expansão humana exigirá muito planejamento cuidadoso. Pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém desenvolveram com sucesso uma estrutura para estudar as atmosferas de planetas distantes e localizar os planetas adequados para a habitação humana. O método inovador avalia a habitabilidade de planetas distantes por meio de um sistema computadorizado que classifica esses mundos potenciais e identifica aqueles que são adequados para futuros assentamentos humanos. Mas, que tal começarmos aqui mesmo, no Sistema Solar? Neste primeiro cenário, temos Marte. Esse planeta já é muito atraente para nós, e é sem dúvidas a melhor opção para uma futura colonização humana. E uma boa notícia, isso não está muito longe de acontecer. Imagine recomeçar a vida naquele minúsculo ponto vermelho a mais de 265 milhões de quilômetros de distância. Embora Marte possa ser uma opção muito viável para a colonização, chegar lá é a parte chata. Além do planeta poder variar a sua distância dependendo de sua órbita em torno do Sol, nossa tecnologia atual poderia nos levar lá em até nove meses. Sim, é uma viagem muito longa. Marte tem cerca de 53% do tamanho da Terra, tornando-o o segundo menor planeta do nosso Sistema Solar, depois de Mercúrio. Várias descobertas ao longo dos anos sugerem que Marte pode ter tido vida em algum momento. Os cientistas também encontraram evidências de água e outras necessidades para a vida humana presentes no planeta. No entanto, esses oceanos antigos forneceriam cerca de 1% da água presente nos oceanos da Terra. Então, caso a Terra se tornasse inabitável no futuro, o que precisaríamos para sobreviver em Marte? Bem, a ideia de viver em Marte não é tão simples assim. Primeiro, teríamos que descobrir como produzir oxigênio para respirar. A atmosfera marciana é muito fina e contém 95% de dióxido de carbono. Nós não seríamos capazes de trazer todo o oxigênio necessário para sobreviver, mas poderíamos extraí-lo do CO2, com máquinas como o Moxer, da NASA. Isso não apenas forneceria a você e a outros colonos marcianos ar respirável, mas também forneceria propelente de oxigênio líquido. Isso é o que você precisaria para levantar um foguete de Marte, caso você decidisse retornar à Terra. Não há solo em Marte para cultivar alimentos. Em vez disso, você usaria hidroponia, cultivando suas plantações em uma solução mineral e nutritiva, sem necessidade de solo. Mas mesmo com muitas coisas planejadas para o futuro do planeta vermelho, existem muitas dificuldades a serem enfrentadas. O fraco campo magnético do planeta significa que ele é incapaz de reter tanto gás em sua superfície. A atmosfera da Terra age como uma camada de cobertores, mantendo sua superfície a uma temperatura média de 14 graus Celsius. A temperatura em Marte pode cair para um mínimo de 153 graus negativos e subir para um máximo de 20 graus Celsius. Também não haveria água corrente na superfície, apenas água congelada. Uma colônia só seria capaz de produzir cerca de 20% da comida que precisa. O resto seria enviado da Terra. No entanto, tudo isso é apenas especulações, mas é divertido especular. E não há nada, nenhuma lei da física que nos impede de terraformar planetas como Marte. Agora, que tal Vênus? Sim, talvez ele possa ser uma opção viável para nós. O que precisaríamos fazer para tornar Vênus habitável? Bem, nós sabemos que as duas questões mais importantes que precisaríamos resolver seria a atmosfera e a temperatura do planeta. A superfície de Vênus é sufocante, com 462 graus Celsius, quente o suficiente para derreter chumbo. A atmosfera também não é muito hospitaleira. É 95 vezes mais espessa do que a atmosfera da Terra. Não tem jeito. Não poderíamos sobreviver em uma superfície tão quente. Uma maneira de domar o calor seria com bombas de hidrogênio. Ao reagir com um dióxido de carbono na atmosfera, as bombas de hidrogênio criariam grafite e água. Isso cairia na superfície do planeta e cobriria 80% dele com oceanos. E com esta água, vai esfriar o planeta e absorver o calor. A viagem a Vênus seria 30% a 50% mais rápido do que uma viagem a Marte. Então, você gastaria menos tempo e combustível em um ônibus espacial apertado. Embora sua situação de vida em Vênus possa não ser muito melhor, mas talvez possa ser uma opção no futuro. Existe outra opção um pouco mais distante para a habitação. Há cerca de 4,2 anos-luz da Terra, existe um sistema estelar chamado Alpha Centauri. Alpha Centauri é um sistema composto por três componentes. Curiosamente, dois deles são vistos como um único objeto, que também é um dos pontos mais brilhantes do céu noturno. Os dois primeiros são Alpha Centauri A e Alpha Centauri B, enquanto o terceiro componente é uma anã vermelha chamada de Alpha Centauri C. Em 24 de agosto de 2016, o Observatório Europeu do Sul foi capaz de confirmar que havia um planeta parecido com a Terra na zona habitável da estrela anã vermelha. E é aí que as condições para a água líquida podem existir. Ele recebeu o nome de Próxima B. O planeta registra 0,87 no índice de similaridade da Terra. Essa escala mede a semelhança de um planeta ou lua com a Terra, e qualquer coisa acima de 0,8 é considerada semelhante à Terra. Como outro exemplo, Marte tem um índice de 0,64. Próxima B está localizado a 7,3 milhões de quilômetros de distância de sua estrela, e seu período orbital é de 11,2 dias terrestres. Mas mesmo estando comparativamente próximo de sua estrela, esta é bastante fraca e o planeta recebe apenas calor suficiente para que a água em sua superfície permaneça no estado líquido. Uma colônia poderia sim sobreviver em Próxima Centauri, mas existe um problema além da distância. Estrelas Anãs Vermelhas são geralmente mais frias em uma faixa de 2.200 a 3.200 graus Celsius. Haveria algumas condições extremas às quais uma civilização teria que se adaptar. Por exemplo, a radiação. E muito disso. O planeta recebe cerca de 400 vezes mais raios-x do que a Terra. E estrelas Anãs como Próxima Centauri-C dão origem a injeções de massa coronal que explodiriam o planeta com radiação letal. Sem uma atmosfera protetora, isso seria mortal para qualquer forma de vida em potencial. Outro desafio para uma civilização seria o travamento das marés. É quando um planeta sempre tem um lado voltado para a estrela e o outro lado virado para a escuridão. Imagine viver em um mundo onde você enfrenta permanentemente o Sol escaldante, enquanto o outro lado da Terra está em constante estado de escuridão congelada. É assim que a vida seria neste exoplaneta. As civilizações em Próxima B provavelmente se desenvolveriam nas chamadas zonas de terminação. Estas são as faixas do crepúsculo entre o dia e a noite. Aqui, os ventos levariam o ar quente e criariam condições de suporte à vida. Realisticamente falando, uma viagem à Próxima Centauri em um ônibus espacial levaria 165 mil anos, mais ou menos. Na velocidade da luz, levaria uns 4 anos para chegar. E até onde se sabe, é impossível algo ou alguém atingir essa velocidade. Então, depois de ouvir tudo isso, talvez tenhamos dado valor ao nosso planeta? Claro, a Terra tem seus problemas, mas estamos em uma boa zona habitável e nosso planeta está cheio de ecossistemas ricos. Talvez devêssemos tratar a Terra como um consertador e cuidar dela, em vez de procurar um segundo planeta. O que você acha? Bom, pessoal, foi isso. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, então deixa o seu like e se inscreve no canal. Afinal, não custa nada e ajuda muito. Bom, até a próxima! Bom, até a próxima!